Salve meus ninhadas, pra quem não me conhece, sou o Shiga e pra quem me conhece, eu também sou o Shiga, beleza? E hoje eu tenho pra vocês o Top 1 Talon World! Pou, 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 pou. Dale rapaziada, vamos de dale, Talonzada da Massa, o melhor Talon do mundo, beleza? Ele vem aqui de como? Ele vem de Eleutrocute, Gosto de Sangue, Globs Oculares, Cacica, Salve, Banta de Nibus e Foco Absoluto, beleza? Mandar um salve para o Gabriel, para o Catareia, para a Bunny, para o Zeifus, Krogas, Tico, Tefiane, Miquel, Zitio, Kani e João Vitor, o Carola e para a senhorita Luisa Nix, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Psico também, né? Psicozão bala aí, renovou o Sabizão, fortaleceu o chão, deixou o chão como? Fortão, também junto me olhando. Bora de dália aqui então. Mas, Zara, quero só lembrar vocês que 10 mais 10 é 20, beleza? E bebam água, mano. Isso aqui é fundamental, cara. Eu estou começando a desenvolver uma teoria que eu acho que a água é fundamental para a vida, cara. Por quê? Vou te falar por que eu acho isso. Eu estava há um tempo atrás, dois dias sem tomar água. E nisso, eu estava me sentindo muito fraco e indisposto. Juro para vocês. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu acho que eu vou tomar água. Eu enchi isso aqui, um litro e meio, um litro de água e tomei. Depois que eu terminei de tomar água, cinco minutinhos, parecia que meu corpo estava funcionando melhor. Estou pensando a respeito disso ainda, mas eu vou depois trazer a resposta para vocês do que é isso, beleza? Dado aí o devido aviso, Vamos ver ele aqui em ação. Basicamente, essa metipa aí, rapaziada, ele não toma dano no level 1. Não compensa ficar tomando dano para poder farmar os minions, tá ligado? Mesmo que você seja um naso de escudo de Dora, que vai recuperar toda a vida que você perder. Aí, beleza, está em casa. Mas fora isso, não, 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 não. Então, ele está jogando certinho aqui a match. Está guivando os minions, não perdendo vida. Aí, ele perdeu vida. Vamos vendo aqui. A medicina é bem complicada mesmo. Pode ser água de coco, porque eu não sei, cara. Eu não sei se água de coco... Eu acho que água de coco não substitui água normal, substitui. Eu acho que não sei se substitui. A gente vai tentar para o Dr. Drauzio Varela. Vamos vendo aqui, ó. Basicamente, é não tomar o quê? 11 ali de farm contra 16. Está conseguindo dar bem com a bet. Ih, lembrando que os... Ih, ele está sem... Será que mata? Tá, eu não botei fé nesse dano. O mono não dá mais dano, né, mano? Não é isso que falam. Porque, mano, eu não botei fé nesse dano, não, rapaziada. Tudo bem que a passiva do Taylor é um pouco roubada e tal, mas... Mesmo assim, eu não botei fé nesse dano, não. O Blizzard está a segurar ali a wave. Herói, herói. Ó, só que o Fidão está fazendo a boa, está vendo? Não deixando ele segurar a wave. Ih! Bugou. Eita, ajuda aqui, Camille. Meu Deus, e a Camille tinha TP ainda. Meu Deus. Ok. Nossa, seu no pó da rabiola. Ih, lembrando que a... A Sider está sem F, hein. É, mas não vai dar, não. Bzinho aqui agora. B. Com vocês aí, o melhor Taylor do mundo, né? Do NA, já falei isso, né? Ele é challenge lá no NA. Mas era, acabei esquecendo de avisar vocês. Mais um avisãozinho aqui. O primeiro é que o Shigão está com um canal novo, cara. O canal Shigão é um canalzinho de vídeos editados, beleza? Cola lá para deixar o Shigão fortão. Se inscreve lá no canal. Deixa o likezão lá nos vídeos. Assiste os vídeos. Tem gameplay do com o Jove. Tem gameplay contra o Juqueira. Tem gameplay do com o Gragolandia. É só coisa boa. É só coisa bela. E lembrando vocês também que eu estou batendo recorde mundial de lives na Twitch, Twitch, TV, Barra, Chigo. Estou fazendo 20 horas de lives diárias, velho. E vou postar tudo lá no Shigão. O primeiro dia como foi, o segundo dia como foi. Tudo, tudo para vocês. Daquele jeitão malandro, jeitão moleque. De jeito que o trabalhador classe média ama e adora. E para finalizar, dia 8. Lá na minha Twitch, Twitch, TV, Barra, Chigo. A partir das 9 horas da manhã vai ter um campeonato ganhando mais de 100 pilas, beleza? Para os subs da Twitch e para os membros aqui do YouTube. Lembrando que você pode ser membro a partir de... Eu não sei quanto, se é R$2 ou R$3. É um bagulho bem baratinho. Isso aí tem umas vantagenzinhas aí, fechou? Vamos cortar esse aqui. Opa. Dale. Vamos ver. Fechar a matizão ali de First Item, né? Ele está sem mana, se pá. Ele deve voltar para pegar a frutinha ou dar B. É, vai dar B. Bzinho já está em mãos. Comprou duas espadas longas. Vamos comparar a experiência dele contra a Saindra. Está com mais experiência do que a Saindra? Nossa senhora. Olha isso, cara. Ele tomou um combo da Saindra. Isso porque a Saindra notou, tá? Porque se a Saindra notasse, ia deixar ele mais viado ainda. A Saindra não lutou porque a Saindra quer matar ele. O próximo QE que ela acertar e ult, ela mata ele. Beleza. Vamos vendo aqui. Beleza. Vou ficar de olho. Tá. Tem a matizão ali em mão. O Shawty será que vai rotar? Vai não. Clilando o Eve. Que ela trocou ali para a Saindra nela. Vamos ver qual é o diferencial desse cara. Eu gosto sempre de focar no diferencial da rapaziada. Opa. Está vindo ali, ó. Vou falar para vocês sobre desviar das skillshots. Cara, parece uma coisa estúpida. Você parece assim. Ô, Chigão. Mas é claro que eu vou desviar das skillshots. Mas você esquece, mano. Você esquece quando você está jogando. Tá ligado? Você esquece, cara. Tipo assim. Você sabe que você tem que desviar das skillshots, mas você nem tenta. Então, cara. Você não é goleiro. Ô, Chigão. Eu sou goleiro sim. Joga na seleção. Não sei o que, irmão. No lolzinho você não é goleiro. Beleza? Ó, boa rotação dele. Ai. Nossa. No limite. Perfeito. Ele só trollou um pouquinho porque ele prolongou muito a trade. O Lúcia já estava morto e ele continuou batendo. Continuando atrás do Lúcia. Tá ligado? Por isso ele quase morreu. Mas de restante, duas skillsinhas no darle. Vai perder o weave mid? Vai. Mas, mano. Ele pegou duas skills. E a weave do bot. Tá ligado? Então, tipo. Como já diria Pablo Escobar. Tá no darle. Beleza? Comprou dois pinhalços enrilhados. Ele comprou errado, eu acho. Que? Tá se acomodando as passivas? Não. Ah, eu não entendi essa... Essa compra de dois pinhalços enrilhados. Foi misclick. Não sei. Gente, eu acho que ele vai pegar o weave top. Não, ele ia pegar. Só que aí o acabido já mandou um pinhal. O que ele falou? Ooooooo. Ele falou. Beleza. Beleza. Vou vendo aqui. Ai. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Se tiver range... Se eu ver que a Cydra jogou cirurgicamente... Ela não deu range pra ele continuar indo pra cima. Porque senão ele ia. Porque ele já acertou W e de volta, mano. Se eu ver que a Cydra bateu... O tempo dele saindo do Stammer já recuou. Por que que ela fez isso? Ela é uma covarde. Porque ela morreria também. Obviamente, também é um detalhe importante. E aí... E aí... Cadê, cadê, cadê? Vamos vendo aqui, cara. Mas olha, ele tá cansando. Vamos vendo aqui, ó. Fechou ele o martelo de guerra. Chamatizado em mãos. Beleza. Sem dar chance pro azar, cara. Cara, eu acho que ele comprou... Eu acho que ele comprou dois espinhais serrilhados errados, rapaziada. Mas eu não tenho certeza, mano. O mono é tudo maluco, velho. Repara que ele sempre usa muito essa detectora. Como ele tá na pegada da detectora, repara que ele tem mais... placar de visão do que o suporte dele. Tá ligado? Pra você, tipo assim, sacar... E por que ele usa a detectora? Porque ele é um... Ele é um... 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 Que não dá home, tá ligado? Tipo, tem o hard. Ele só para o home dele. Nem perde tempo. Não tem o hard. Pernas para quem tem pernas, irmão. É o que eu sempre digo. Pernas para quem tem pernas. Não digo isso, rapaziada. Vocês são prova viva disso. Sempre digo isso. Sempre. Fechou ele até a amatizada da massa. 120 de farm ali, ó. Não fechou bota 2, mas já tá rotando ele pro top, ó. A parada é que o time inimigo sabia que ele tava rotando pro top. Isso aqui é o challenge do NA, tá, guys? Ele passou pela... Delos Minions. E mesmo assim a rapaziada toma, mano. É incrível, cara. Eu tô a espirrar, meu Deus. Passou. Passou. Passou, rapaziadinha do mal. Vou movendo aqui. Dragzinho aqui vai ser feito agora. Sem muitos problemas. Dragzinho tá feito. 100% feito. Vamos mover aqui, ó. O cara tá vendo 500 de gold, tá? Ó, em relação ali à saída. Ele tá com 1.800 de gold na frente da saída. Paz, vocês repararam que ele tá com essa vantagem toda sem solar a saída uma única vez? Ele solou a saída? Não, ele não solou a saída uma única vez. Ele não solou a saída uma única vez. E olha a vantagem que ele tem. O cara... Meu Deus. Tô muito rápido, desculpa. Eu não pensava que o cara ia dar esse face check. E eu tô com medo de voltar e o replay travar, cara. Mas, cara, repara. Ele solou a saída assim, ó. A saída parecia um bote ali, mano. O cara só fez... E a saída... Evaporou, mano. Então, mano... Vamos ficar de olho aqui. Nossa! Para que ele ainda não fechou o bota 2, tá? Ele é o cara da rotação. Você vai pegando uma killzinha aqui, outra lá, outra aqui, outra lá, outra cá, outra cá. Vai indo de dale. Que isso? Eita, parece... Aí foi eu de taylor. Aí sou eu pulando parede, né? Aí sou eu pulando parede depois de 24 horas de live, né? Vai farmando aqui agora os golemzinhos. E tá aqui esperando sua vítima. Cara, repara. Ele sempre usa muito a lente-detectora. Muito, ó. Pra ir vendo, tipo, onde tem o ar. De onde não tem, tá ligado? Chamatizinha a bala. Olha o farm dele. Meu Deus. Desculpa. Perdemos o combaço dele, cara. Gente, eu vou deixar assim porque eu tô trolando, cara. Porque eu não tenho a visão de onde o outro jogador tá, cara. E às vezes eu acabo adiantando sem querer, tá ligado? Foi mal, foi mal. Eu tô começando essa parada de fazer análise agora. Foi mal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa. Nossa senhora, que combaço, irmão. Que combaço. Meus amigos e amigas. É isso que eu chamo de combaço. Eu odeio League of Legends. Cara, que servidor... Que replay... Que servidor podre, moleque. Que servidor podre. Rapaziada. Provavelmente isso aqui foi a fight do Surrender, né? E não sei porquê, cara. Tipo, poucos segundos antes de acabar a partida, né? Do FF. Tá bugando, cara, o replay, velho. Tá bugando, cara. Tá bugando, cara. Skin da Luck semana que vem, velho. Mas, rapaziada, prometo. Isso aqui provavelmente vai ser o último bug de replay que vai dar. Exceto quando eu tiver análise de algum cara do servidor coreano. Eu vou tentar baixar o jogo diretamente do servidor. Pra não dar esse problema de erro aqui. Fechou? Mas, de qualquer jeito, rapaziada. Tá aí pra vocês o melhor... O melhor teino do mundo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, vocês vão se inscrever no canal. Vai aparecer meu logo. Aonde? Aqui em cima, né, meu lindo? Tá maluco, pô? Outros vídeos maravilhosos pra vocês aí também. Não esqueçam de se inscrever no canal, meus meus mais sinceros. E singelos. Valeu, irmão. E singelos.